Como as cores no retrato o tempo insiste em desbotar As lembranças que eu guardei estão todas a murchar Ao fechar os olhos me transporto ao dia mais feliz Em meus sonhos modificar um destino tão sombrio O calor do que envolve nossas mãos Um fantasma do tempo, um sentimento que não chega ao fim Misturando amor e dor, seu sorriso sempre viverá dentro de mim Quando a noite cai, a saudade cai, a lembrança do seu rosto Uma lágrima se torna um santuário Uma flor que cai, o silêncio cai, a lembrança dessa história E a ecoar, brilhar, estada desperta mais em nossos braços de sol Essa nossa melodia o tempo insiste em desgastar Harmonia a ressoar por um mar de solidão Duas almas sem trelação no infinito a dançar Mesmo um rio de lágrimas em imagem do luar Nossos sonhos já não podem perecer Preservados pra sempre, eternamente no meu coração Quando a flor desabrochar A promessa vai se transformar em oração O calor do fim é o que faz de mim Uma chama contra o vento Existindo a dor em meio à tempestade Sem me entregar, sem te espaçar E as lágrimas enquanto a chuva cai O vento cheia susurrar A nossa velha canção Quando a noite cai, a cauda de trás A lembrança do seu rosto E uma lágrima se torna o santuário A flor que cai, o silêncio vai A lembrança dessa história E a ecoar, brilhar, estada desperta mais Em nós, nos lanços, um juizão É o que nos faz acreditar Que mesmo Deus não vai nos separar Aqual a dor em meio a tempestade A felicidade é a cruzada